Neste fim de semana acontece a festa que abre a edição 2016 do Viva o Seu Bairro, projeto com proposta comunitária que o Grupo Gazeta de Comunicação desenvolve há 21 anos. A programação itinerante inclui serviço, lazer e cultura. Já percorreu pelo menos aí 20 bairros da região, alcançando um público de mais de 2 milhões e meio de pessoas. O Viva tem muita história para contar, afinal são 21 anos transformando bairros cuiabanos e vários agrandenses, levando assistência social, lazer e cultura a mais de 2 milhões de pessoas a cada ano. As vozes que cantaram neste palco são incontáveis. Muitas dessas vozes é com o país todo até hoje, como as da dupla Anselmo e Rafael. Os meninos se apresentaram na primeira edição do Viva o Seu Bairro e o sucesso faz parte da vida deles desde então. Quantos não passaram pelo quadro Caça Talentos? Os vencedores da última edição, em 2014, os sertanejos Johnny e Vander Violeiro, lembram certinho como foi. Nós, o papo, você não estava esperando não, né, Evandro? Por acaso, no dia que a gente fomos cantar, choveu e tal, entendeu? Aí a gente falou, ah, de onde será que não vou conseguir passar? Mas nós vamos sim, rapaz, ainda tem a fé, né? Aí foi que no final nós ganhamos, fomos vencedores. Aí foi o top demais. Aliás, não vá pensando que o quadro Caça Talentos acabou para sempre, viu? Assim como a Bela do Bairro, que fez muito sucesso enquanto esteve acontecendo, os quadros vêm e vão. Nós preferimos trabalhar o projeto, as edições, não todos os anos, mas nós vamos trabalhar sempre de dois em dois anos. O quadro Caça Talentos também é um projeto renomado, né, um projeto que já revelou muitos talentos. Não significa que o quadro não vai existir mais. Agora a gente tem o Solta Voz e estamos preparando um projeto arrojadíssimo nessa área, onde logo, logo nós teremos novidades e nós vamos implantar o quadro novo. Muito além do entretenimento, o Vivo Seu Bairro leva humanidade às comunidades mais carentes da região metropolitana. As parcerias com o Grupo Gazeta são várias e essenciais. Entre elas, o governo do Estado, que faz assistência social e várias iniciativas voluntárias, como os dentistas do bem, que fazem atendimento odontológico voluntário em jovens de 11 a 17 anos. Cerca de 1.200 crianças já passaram pela triagem em três anos. A adesão da população é boa, mas o coordenador do projeto aqui em Cuiabá faz o apelo aos colegas. A nossa carência maior é na adesão de colegas para poderem atender e fazer esse trabalho voluntário. Na verdade, a gente faz até um apelo para que, convocando os colegas, para que possam aderir ao projeto e se doarem para atender ao menos uma criança na cadeira. E faz um bem enorme também para a pessoa que está ajudando. Eu sugiro, convoco ao colega experimentar isso. Muitos já fazem esse trabalho, mas é de forma pontual, atende uma criança ou outra. Mas o papel no projeto é dar o tratamento do início ao fim da criança e acompanhar depois, até que ela complete os 18 anos. Outra grande parceira do projeto é a Escola Galvã de Cabeleireiros, que também voluntariamente corta o cabelo da população. Em três anos, foram mais de 3.500 atendimentos por edição. E se for para lembrar de um evento marcante... O Parque do Lago. O Parque do Lago, há uns dois anos atrás, ele foi inesquecível. Deu mais de 270 atendimentos, com chuva, ventania, e o povo estava lá, querendo cortar cabelo e sendo leal ao projeto. A primeira festa de 2016 acontece aqui na Praça Cultural do bairro CPA2, em Cuiabá, onde é possível abranger os cerca de 60 mil moradores na região dos CPAs. O esquema é como em todos os anos. A partir das 4 horas da tarde, os serviços começam a ser prestados. E para este ano, tem duas grandes novidades. A primeira é que a mulherada vai ter oportunidade de conversar com o pessoal da BPW sobre diversos assuntos, como educação, saúde da mulher e orientação jurídica. A segunda novidade é a tenda de terapia holística, onde profissionais da medicina natural vão estar atendendo a população. E a partir das 7 da noite, é que a festa continua com animação, com shows e apresentações culturais. E as atrações artísticas são de responsabilidade. Os vencedores do último Caça Talentos, a dupla Johnny e Vander Violeiro, vão fazer show lançando o CD. Estou um pouco nervoso já aguardando para este dia e a expectativa é que seja o melhor possível. Ah, para que nervoso nada, você já está acostumado com o palco do Vivo. Mas sempre um local diferente, há uma expectativa apreensiva para a gente. A gente fica muito, no caso, ansioso para estar aguardando o momento. E a estrela da noite, a panqueira Valesca Popozuda. Beijo no ombro, só para as invés a 10 de plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o pote. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Portanto, foi dado o start para mais um ano da história do Vivo ao Seu Bairro. Uma das coisas que eu acho fundamental é o apoio que o Vivo ao Seu Bairro dá para o meio cultural. Então, nós temos muitas duplas sertanejas, bandas de rock, cantoras pop, que criaram, que nasceram dentro do Vivo ao Seu Bairro, se apresentaram pela primeira vez nos palcos do Vivo ao Seu Bairro. E hoje são grandes talentos, são pessoas que estão fazendo sucesso no estado de Mato Grosso. Muitos deles já estão também trabalhando fora de Mato Grosso. Então, isso é um orgulho para o Vivo ao Seu Bairro. É um orgulho também para o Grupo Gazeta, né? Você criar uma transformação nesse meio cultural. Vivo ao Seu Bairro